Vou falar um pouco da Bruna, nossa companheira de trabalho, primeira mulher como motorista pela Transportes Mares do Sul, com grande satisfação que a empresa comemora esses 28 anos de fundação e foi um grande presente para nós trazer a Bruna como motorista de caminhão, primeira mulher nos procurou, a gente fez todo o cadastro necessário, treinamentos, para que ela pudesse estar apta a trabalhar com toda a segurança, tanto na parte administrativa como na parte da estrada, então através da gerenciadora de risco, os documentos dela foram aprovados e é uma forma da empresa crescer profissionalmente, sabemos que a Bruna tem bastante potencial para trabalhar no caminhão, então a gente conta muito o trabalho dela, a parceria dela junto com os outros motoristas homens que a gente tem na empresa, então sabemos, desejamos muita sorte para ela, sucesso e que a gente sabe que tem muito a crescer, são 28 anos de história da Mares do Sul e que a Bruna vai fazer história também conosco.